17 anos e fugiu de casa Sete horas da manhã de um dia errado Levou na bolsa umas mentiras pra contar Deixou pra trás os pais e o namorado Um passo sem pensar Um outro dia é um outro lugar Pelo caminho, garrafas e cigarros Sem amanhã por diversão roubava carros Era Ana Paula, agora é Natasha Usa salpins e saia de borracha Um passo sem pensar Um outro dia é um outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam Tire, 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 tire Tire, 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 tire Tire, 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 tire Tem sete vidas, mas ninguém sabe de nada Cardeira falsa com a idade adulterada O vento sofre enquanto ela morde Desaparece antes que alguém acorde Um passo sem pensar Um outro dia é um outro lugar Cabelo verde, tatuagem no pescoço Um rosto novo, um corpo feito pro pecado A vida é belo, o paraíso é um comprimido Qualquer malaco, ilegal ou proibido Um passo sem pensar Um outro dia é um outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam E ela só quer dançar E ela só quer dançar